Rapaziada, mostrando agora com mais calma aqui, chama aqui um Playstation 1, diferenciado no rolê, aqui ó, olha essa maleta do Famicom, é o Brasil que a gente quer hein mano, isso é da hora, antes de eu falar do preço desse aqui, deixa eu mostrar a banca aqui, esse negócio também aqui, muito me gusta hein, esse aqui, Modern Warfare 3 é o Brasil que a gente quer, agora eu queria mostrar uma, deixa eu ver quem tá conversando ali, olha esse controle aqui que é muito louco mano, ó esse aqui é da hora, eu vou mostrar com calma agora, né, nosso último vídeo eu mostrei de relance, mas olha que da hora, televisãozinha, ela vem com a arte do Ryu aqui, né, aí vem Super Nintendo, ó, esse aqui não é um adesivo, tá, perguntaram pra mim no último vídeo se era um adesivo e tal, não é adesivo, né, é um acabamento muito top, vem escrito Super Nintendo, entretenimento, vem aqui, aqui tem um Super Famicom ou Super Nintendo que tem aqui dentro? Super Nintendo, mas tá com o cartucho do Super Famicom, ah não, é que, é, é, certo, dá pra colocar, não, beleza, independente é Super Famicom ou Super Nintendo, os dois é a mesma coisa, ou quase a mesma coisa, né, e aqui é bonitinho, é uma televisãozinha dessas modernas, inclusive tem uma ali, ó, vou mostrar pra vocês, ó, vou mandando aqui, vou falar, antes de eu falar o preço dessa daqui, e o preço desse aqui, deixa eu mostrar, que a televisão, ela é nesse mesmo padrão aqui, bom, patrão, ó, essa daqui vem até com controlezinho de origem duvidosíssima, rapaz, esse aqui é um controle ou é um joystick? É pra jogar isso aqui? Esse é aquele controle universal. Ah, universal, então tá aqui, ó, essa televisãozinha é a mesma, né, daquela outra, quanto que é essa TV aqui, pai? Esse daí foi 480 reais, ó, agora, gente, depois que a gente pinta, faz o acabamento, coloca um, olha que da hora, a gente vai fazer, essa aqui é 480, vem na matemática. Ô, tio, tio é foda, né, tio é pra destruir o rolê, né, mano? Quanto que é um Super Famicom desse seu? Com a maleta. Não, só o Super Famicom. Só o Super Famicom? Isso, 700 reais. 700 reais, e com a maleta? 1.500. 1.500, é shopping aqui? Aqui é shopping. Já foi, na verdade. Já foi o shopping, né, que nós estamos no ambiente aqui, que legal. Então, gente, 700 mais 480, dá quanto, pai? 1.180. 1.180. Com 1.180 você compra uma televisão, um gamer e um videogame. Agora, aqui é oportunidade, né? Que é oportunidade da vida, né? Aqui, antes de eu falar o preço, porque aqui tem um Super Nintendo e tem um Super Famicom, eu vou mostrar um outro negocinho aqui, mas eu já volto com o preço aqui, confia. Porque tem um... Deixa eu só ver aqui, colega. Uma licencinha pra mim. Aqui, ó. Eu mostrei no último vídeo, vamos abrir ele aqui com força. Esse aqui é de ferro. Esse aqui, deixa eu ver se dá pra ligar aqui. Acho que é aqui que liga. Ah, ligou aqui, ó. Acende um botão, vem um marcador de bateria. Isso aqui eu achei sensacional, tá? Eu não sei se tem botão pra ligar a tela. Deixa eu só apertar tudo aqui. Ah, tem, ó. E aí vem aquela... Vem a telinha. Isso aqui é um controle arcade que é diferente, né? Antes, peço pra você que tá acompanhando o canal, se inscrever, deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Combinado? Aí, ó. Essa daqui tá mil reais. Até mil reais o Borracha falou que faz, tal. Controle arcade. Dá pra você selecionar os Tekens que tem aqui. Tem até o Tekken 6 aqui, ó. O negócio é pesado, hein, mano? Aqui é uma caixa de Pandora, que é isso mesmo? Pandora Games 3D, né? Diferenciado, né? Vou desligar aqui, né? Ele tem bateria própria, né? Então, né? Da hora. Vamos abaixar aqui. Gostei. Tem esse outro aqui, que é diferente, né, mano? Ó. Edição do Donkey Kong 64, hein, mano? Esse aqui é muito louco, mano. Esses 64 personalizados, eles estão numa vibe bem legal. Quanto que é esse aqui, pai? Você sabe? Não sabe? Tá atrás do balcão. Sai do meu evento. Olha só as bonecas. Olha só as bonecas. Dá nada, dá nada. Então, gente, é uma preciosidade, né? O vendedor, ele tá... A banca dele é dupla, ele tá cuidando da outra banca ali, ó. Então, ah, o que que é isso aqui? É do Michael Jackson, 250 conto. Da hora. Agora, a gente vai ver ali... O problema é que a gente vê a televisãozinha. Calma, que a televisãozinha tá aqui, pai. Essa televisãozinha aqui, ó. É a televisãozinha diferenciada no rolê, tá ligado? É, caramba. A gente veio aqui, ó. Mostrar aqui, ó, borracha. Tá dando nada. Mostrando aqui pra galera. Cadê os... Ah, tá aqui o Hello Kitty aqui, ó. Mostrar mais com calma pra galera, porque no último vídeo eu passei correndo aqui, não foi? Pois é. Você nem assistiu o vídeo? Pode assistir. Opa! Borracha, esse aqui, esse preço aqui é fictício ou dá pra melhorar? Esse preço dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. No Pix. No pelo, no pus, no Pix, no Pie, no Prime. Opa, manda o Pix que nós gostamos. Ah, tá. Tá certo. Isso aqui parece muito um VMU de Dreamcast. É, parece. Lembra bastante. Mas ela tem mais uma função de Tamagot, sabe? E quantos passos quando você anda. Você que lembra muito daqueles bichinhos virtual, é isso? Isso. Tamagot é bichinho virtual. Isso, exatamente. Mas funciona no modo bichinho virtual? Funciona. Ela fica no modo stand-by e ela fica como se fosse um bichinho virtual aqui. Ah, da hora, gente. É uma curiosidade diferenciada. E aí, assim, se alguém fosse levar, sairia por quanto, assim? Hoje, se fosse levar aqui... Ah, se fosse levar aqui? Para os... Aqui não, porque o dia de hoje já acabou. É só uma gravação. Isso aqui é só um vídeo, tá? Para os borrachos. Ah, para os borrachos. Você quer destruir meus inscritos, né? Para os borrachos, dá pra fazer R$1.600. R$1.600. Baixou R$200 conto. Mas se vier buscar, gente, R$1.100 leva. Ele é Deus aqui na vida dele. E esse Dark Mirror seu, sai quanto? R$60. R$60 conto. É, cara, é disso que eu tô falando. Esse aqui é um dos melhores jogos do PlayStation 2, só que o mundo não sabe disso. Não sabe disso. Não sabe... Ainda bem, né? Porque já foi mais caro, né? Então aqui, ó. Um Game Gear, R$750. Oportunidade na feira. Quem mais ali, ó. Tem um joguinho de Game Gear, ó. É o Brasil que a gente quer, ó. Tem bastante coisinha. Tô atrapalhando, né, moço? Não, então eu vou atrapalhar, então. Ó, gente. Aqui, ó. R$2.400. Nintendo Switch destragado. Destravado. E olha que legal. Esse aqui é muito louco, velho. Eu achei muito louco. Isso aqui é da hora, mano. Porque é uma case do Mario, tudo bonitinho, né? E quando eu filmei da primeira vez, não tinha os cartuchinhos, né? Mas, ó. Você põe aqui os cartuchinhos. Mano, ficou louco. Ó que da hora. Gente, eu dei um corte aqui no meu último vídeo. Teve gente que falou, né? Sobre esse adesivo. Esse adesivo aqui, ele é difícil de encontrar no Lazy Selective. O meu mesmo não tem. Apesar que os packs desse console aqui ficou muito caro hoje em dia, né? Mas é uma curiosidade que a gente gosta de mostrar. Porque não é todo dia que a gente acha um desse, né? E, ó. Esse aqui é o rosa ou o vermelho, pai? Vermelho. Esse é o vermelho? Tá meio rosa esse aqui. Vermelho desbotado. É o vermelho desbotado. Quanto sai uma oportunidade dessa? 1.100. 1.100? Tá certo. E garantia? Tem garantia? Oxe. Três meses. Três meses. É o Brasil que nós queremos. Ele vai vender. Já tá reservado esse aqui pra mim. Esse é o Brasil que a gente quer. E olha só, gente. Esse Meguinha, esse eu não tenho. Esse é Tectoy Brasil. Essa caixa é difícil de encontrar. Super promoção Sega CD. Aqui os caras já incitavam o Sega CD. E olha só, a Power Groove aqui. Essa aqui tá... Nossa, tá com isopor bonito, hein, mano? Diferenciado também, mano. É da hora, né? O que é esse aqui? O Radio Shark? É isso? Radio Shark? Isso mesmo? Nossa, o bagulho é madeira mesmo, mano. Ou não é, sei lá o que que é. Tandivision Oni. Tandivision Oni é novidade isso aqui pra mim, mano. Tandivision Oni, ó. Desliga e liga. Da hora. Ó o Meguinha. Meguinha aqui completo, mano. Nossa, com isopor ainda, hein, gente? Difícil encontrar um Mega Drive nesse estado, hein, mano? Quanto sai esse Meguinha aqui? 1.200. 1.200. Aí, gente. Oportunidade, 1.200 reais. Agora... Não, eu mostrei. Acabei de mostrar aqui pra eles aqui, ó. Verdadeiro. É que Mega Drive todo mundo já conhece, né? Verdadeiro. Agora, esse Meguinha aqui é diferente, ó. E esse tá 1.300. Por que esse é mais caro? É porque ele é menor? Porque é menor. É igual a quanto menor, mais caro. Quanto menor, mais caro. Tem dessas também? É pra apartamento. É pra apartamento, né? É pra apartamento, né? E é o Brasil que a gente quer. O que é esse aqui, pai, da Dynavision? É. É o Dingo. É o Dingo? É. De origem duvidosíssima esse aqui. Por que ele tá com 450 reais? Porque barato é só aqui. É porque barato é só aqui? É. É, cara. É isso que eu tô falando. E esse Phantom System? O meu não era assim. É porque esse Phantom System é tailandês. Esse é tailandês? É. Achamos um Phantom System tailandês, ó. A cópia é da cópia. A cópia é da cópia, mano. E um Game Gear seu sai... Não, ganha aí. Gente, sai 1.900 reais um Game Gear, ó. Diferenciado. Vamos lá ver o Playstation, a TV do Super Nintendo? A gente vai voltar lá, ver a TV do Super Nintendo. Deixa eu ver, tem mais umas coisinhas ali, ó. Vamos ali caminhando. Danada. Vamos voltar aqui. Ô, borracha! Borracha! Agora chegou a verdadeira hora, né, mano? Eu mostrei aqui pra galera quanto... Espera aí, aguenta aí. Eu mostrei pra galera quanto que era 480. 700 reais. Mas ele faz mais baratinho, gente. Confia. Agora aqui, personalizado. Isso aqui é o quê? É a laser que os caras fazem? É tinta... Não sai, né? Parece que foi feito embutido. Tem um nome, mas não sai mesmo, não. Pode esfregar com água que não sai, não. Pode passar sabão em pó. Sabão em pó. Veja. Detergente, veja. E aqui já vai com cartuchinho? Vai. É um Famic ou um Super NES que tá aqui? É um Super NES aqui. Roda cartucho de Famic. Roda todos os dois. Né? Aqui tem a entrada pra controle, né? Porque tinha gente que não quer saber, mas não sabe, ó. Aqui você coloca os controles do Super Nintendo. Quando você faz essa modificação, você deixa ele capado, nerfado? Tipo, acessórios como Everdrive e Multitap param de funcionar nele ou ainda permanece? Continua normal. Continua normal. Tudo normal. Tudo normal. Certo. Só mudou de carcaça. Pra tá dentro de novo, eu queria produzir. É porque às vezes o pessoal faz a modificação, às vezes acaba perdendo alguma coisa, né? Quanto que sai um Super Nintendo TV desse na sua mão? Hoje, R$ 1.800. R$ 1.800? R$ 1.800. Eita, peste, mano. Tá mais caro que um PS4? Tá. Mas é uma iguaria, né? É uma iguaria. Deixa eu achar. Você falava só aquelas japonesas que chegavam aqui no Brasil com a cor do Super Nintendo. Agora hoje a gente personaliza. Já é brasileiro que tá fazendo. É um brasileiro que tá fazendo. E hoje eu encontrei mais um aqui que faz. Encontrou mais um que faz? Uns apaixonados. Há uns dois japoneses. A parte de trás tem uma modificação? Deixa eu mostrar. Porque às vezes tem o pessoal... O áudio e vídeo é embutido lá dentro. Ah, o áudio e vídeo é embutido lá dentro. Aqui é pra ligar o Super. Se você manter o Super desligado, você pode jogar outro game no RF aqui. Ah, é? Pode colocar o Mega Drive aqui. Aqui eu ligo e desligo o Super Nintendo. Isso. Ah, da hora. Mas cadê o cabo? Ah, não tem cabo à venda. Tudo de fluxo. O avê tá lá dentro. O avê tá tudo conectado lá dentro. Tá aí, ó. Gente, R$ 1.800. Vocês acham que vale a pena? Você pagaria? Sim ou com certeza? E sobre o preço? Vale a pena ou não? E outra. Acompanhou o vídeo até o final, dita a palavra TV. Eu vou deixar um like no coraçãozinho. Ah, não se esquece. Esses são os últimos vídeos do canal. Mas não ficam por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Uhul!